Olá pessoal, tudo bem? As inscrições para a terceira turma do Master Confeiteiro estão abertas. O Master Confeiteiro é um método onde qualquer pessoa pode dominar a confeitaria em 90 dias. Pode sair do zero e se tornar um profissional desta área. As inscrições ficarão abertas até segunda-feira, dia 12 do 11, mas devido ao grande interesse de várias pessoas, pode ser que eu precise fechar as inscrições antes desta data. Dependendo do momento que você ver este vídeo, pode ser que você precise disputar sua vaga com outra pessoa. Quer saber mais detalhes deste curso que vem transformando a vida de várias pessoas através da confeitaria? Clique aqui embaixo e faça sua inscrição agora mesmo. Espero por você lá na área de alunos. Tchau, tchau!